Mano, olha que lindo! Esse é o novo pavão do Feeder Family, Alcateia! Olha que coisa mais linda e perfeita! E se você gosta de vídeo de Feeder Family, você já sabe, né, ferinha? Deixa muito gostei aí embaixo e compartilha muito, mano! Porque no vídeo de hoje, o Tio Fera vai mostrar todas as novidades do Feeder Family! Coisas que saíram aqui no jogo, coisas que eu tenho que testar aqui com vocês, inclusive o pavão novo, porque ele atualizou, mano! Hahaha! Olha que lindo! Que animal perfeito, Alcateia! Eu sou apaixonado pelo pavão! Então vambora, mano! Vamos para a aventura de hoje? Vamos lá, Alcateia! Estamos aqui nos nossos animais perfeitos aqui, lindões! Vou clicar aqui no nosso pavão e daí o filhote, a pavoa e o pavão macho atualizaram, né? Vamos primeiro aí com o filhotinho, vamos personalizar ele e vamos lá, Alcateia! E os nossos animais são espectadores, vamos lá, Alcateia! Vamos lá! E aí? E aí? E aí? Então, Tocatéia, já estamos aqui com o nosso filhote de pavão. Olha que coisinha mais linda, mano. Eu adorei ele. O gritinho dele é muito bonitinho. Tem aí a animaçãozinha dele sentando. A bicadinha no chão. Ih, faleceu. Tem a piscadinha dele. E é isso, Tocatéia. Ele não voa, obviamente, né? É um filhote. Mas é isso, mano. Toma aí, fiz ele todo bonitinho. Fiz ele azulzinho, né? Pra ficar com a carinha aí de machinho. O filhotinho. Lembrando vocês que vocês podem personalizar os seus próprios pavões. Você pode personalizar aí, deixar ele bem fera. E me mandar no Discord, que tá aí na descrição, mano. É um dos primeiros links aí na descrição. É só você entrar lá e rapidamente mandar lá. Na lugar de imagens, etc. Ou pode mandar direto pra mim. Que o Tio Fera tá sempre online. Beleza, maninho? Que eu quero ver aí a personalização de vocês. Esse daqui é o Rodolfo. É o Rodolfo. Rodolfo, o passarinho. Só cuidado aqui, Rodolfo. Tem um lugar aqui muito estranho. Que é um lugar meio que de lava, né? Tá aqui no cantinho do mapa. Eu tenho medo de ficar num lugar desse aqui. Acabar me queimando, mano. Olha aqui, ó. Tem uma lavinha aqui. Deixa eu vir pra cá, ó. E eu não lembro desse lugar aqui não, Alcateia. Será que é novo? Comenta aí embaixo pro Tio Fera se saiu alguma coisa nova no mapa. Que é sempre bom eu saber das novidades com vocês, Alcateia. Deixa eu dar uma olhada aqui se a aldeia atualizou, né? Porque sempre a aldeia tem uma novidade. Mas parece que não. Por enquanto, nesse início de ano, ainda não tem nada. Pode ser que eles lancem alguma coisa relacionada ao carnaval. Mas é uma coisa mais brasileira, né? Eu não sei se eles têm essa... Que isso, mano? Derrubaram a pochão aqui. Não sei se eles têm esse intuito de trazer alguma coisa relacionada do Brasil ao jogo, né? Mas vai que tem aí essa atualização. Porque o carnaval é uma festa muito bonita do Brasil. Cheia de cores e alegria, mano. Então vamos lá, Alcateia. Já personalizamos o nosso passarinho. Nosso querido filhote de... Qual que é o nome do bicho? Esqueci, esqueci, mano. Nosso querido filhote de pavão. Agora nós vamos personalizar a pavoa. E depois, por fim, o pavão macho. Vamos começar, então, a nossa personalização da pavoa. Ela é um pouco feinha, mas não tem problema. A gente personaliza ela de qualquer jeito, Alcateia. Então vambora? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que linda ela ficou, manos. Personalizei ela aí, deixei ela bem fêmeazinha. Um roxinho bem de leve. Ficou muito, muito fera. Já o provão, Alcateia tem mais animações, né? A gente apertando 1, ele dá um grito. Ihuuu! Apertando 2, ela bota um ovo. 3. Brincadeira, Alcateia. Ela não bota o ovo, ela só senta. Ela deita no chão. No 5, ela levanta a caudinha, né? Porque ela não é que nem o pavão, que tem aquele fum, aquele mafoa gigante. E no 6, ela coça. No 7, ela pisca, tá? O pavão, ele voa, só que ele não voa muito, né? Não sei se eu consigo chegar aqui, ó. Consegui. Aí, ó. O pavão, ele voa, só não voa tanto, Alcateia. Porque o pavão é mais... É, ele é mais dificinho de voar, né? Ele é mais pejadinho e tem menos penas aí. Eu não sei se ele tem menos penas ou menos força nas asas. Mas comenta aí embaixo, caso você conheça, tá? Porque daí o tio fera dá um amenzinho no seu comentário. Beleza? Mas está aqui a pavãozinha. Deixei a unhazinha dela branca. Cadê? Ali embaixo, ó. Deixei a unhazinha dela branca, como se ela tivesse pintado. Ficou a coisa mais bonitinha, mano. É bom ver todos vocês sempre aqui comigo, Alcateia. Sempre que eu estou em servidor, vocês estão aqui comigo. E eu fico muito feliz. Então, maninho, me segue no Roblox, que é muito fácil de você me acompanhar nos jogos. Qualquer um que me tem, que esteja me seguindo no Roblox, pode me seguir em qualquer jogo. É liberado. Então, meu nome no Roblox é Fera Game YT. É esse aqui, ó. Que eu escrevi no chat agora, mano. Fera Game YT. Daí você pode me acompanhar aí. E aí, essa é a minha conta original, né? Porque tem muita gente que é fake aí do tio fera. Mas eu até entendo, são fãs. Mas essa daqui é a minha conta fake. Então, me segue lá no Roblox, que é bem facinho aí, Alcateia, de você me acompanhar em qualquer jogo que eu esteja, mano. Você entra lá comigo, manda um oi e me ajuda aí nas gravações. Vai que você possa participar de um vídeo do tio fera. Pô, ia ser massa demais, mano. Se você for level alto, por exemplo, no Animal Simulator, eu posso até te adicionar, mano. Se você for membro do canal, com certeza você vai ser adicionado. Beleza, Alcateia? Dicas aí do tio fera, pra vocês poderem me ajudar sempre aí, né, mano? E agora, claro, Alcateia, não podia faltar o nosso querido macho, o pavão macho. A gente clica nele aqui e vamos personalizá-lo. Olha que lindo ele é. Vamos personalizar ele aí, deixar ele bem fera. E bora lá, Alcateia? Lembrando a vocês, mano, deixem uma nota aí nos comentários pros nossos pavões, tá? De zero. Tchau, tchau, tchau. E estamos aqui, Alcateia, com o nosso pavão finalizado. Personalizei ele, deixei ele bem colorido, bem laranjão. Olha esse aqui, ó. Aproveita que o sol tá batendo em mim aqui, ó. Olha que top, Alcateia. E, é claro, não poderia deixar de mostrar pra vocês. Ah, hahaha. Que coisa mais linda, Alcateia. Incrível, eu amei o meu pavão. Fiz ele laranja e branco aí. Laranja, amarelo e branco, né? Cara, eu adorei, Alcateia. Espero muito que vocês também tenham gostado. Porque, mano, ficou lindo, cara. Eu fiz um pavão lindo. Um pavão perfeito, cara. Olha que lindo. Mandem, não esqueçam, Alcateia. Mandem pra mim o pavão de vocês. Vocês podem mandar pelo Instagram, pelo Discord. Podem mandar aí pro Tio Fera pra mim dar uma olhada. Fechou, mano? Mas aí, ó. Dá uma nota aí, pavão do Tio Fera. Lindão, mano. Fera demais. Então é isso aí, Alcateia. Espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. E compartilha com todos os seus amigos. Bora chegar a mais de mil likes nesse vídeo aqui. E muitos e muitos comentários. Fechou, Alcateia? Quero chegar a 100 mil inscritos. Você consegue me ajudar? Então se inscreve aí. E manda um amigo seu se inscrever também no canal. Bora, Alcateia. Essa é a missão de hoje. Se você aí comentar aí, Tio Fera, eu mandei pra um amigo meu. E mandar, eu vou dar vários amém nos comentários de vocês. Beleza? Obrigadão a todos. E falou! Até amanhã, Ferinha! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho